O rei da balada E vai pra casa de avião Pra variar Hoje eu vou vender meu carro E vou comprar uma van Vou me encher de mulher Sábado de manhã Eu vou vender meu carro E vou comprar uma van Vou me encher de mulher E vai rolar um tchan 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 Vai rolar, vai rolar um tchan tchan Todo mundo vai fazer um tchan tchan Vai rolar, vai rolar o tchan 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 Todo mundo vai fazer um tchan tchan Vai rolar, vai rolar o tchan 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 O cara da Fiore não diz que tá pegando uma O cara da Dojirã diz que tá pegando duas O cara do Camarão diz que tá pegando três Mas eu sou o rei da balada, tô pegando é dezesseis Pra variar Hoje eu vou vender meu carro e vou comprar uma van Vou encher de mulher, só volto de manhã Eu vou vender meu carro e vou comprar uma van Vou encher de mulher E vai rolar o tchê-tchê-tchê Vai rolar, vai rolar o tchê-tchê Todo mundo vai fazer o tchê-tchê Vai rolar, vai rolar o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê Vai rolar, vai rolar o tchê-tchê Todo mundo vai fazer o tchê-tchê Vai rolar, vai rolar o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Obrigado.